Oi pessoal! Bom, hoje eu vim aqui com mais um vídeo e esse vídeo, gente, é um vídeo que eu queria muito gravar porque é um assunto que tem falado muito no meu coração por esses tempos, por essas épocas que eu tô passando por umas coisas que vêm acontecendo na minha vida e esse é um tema que tem falado muito comigo e primeiro eu vou ler um versículo pra vocês que está em Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim E tudo quando fizer, desfazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor serve-se Bom, gente, teve uma época da minha vida que tudo que eu fazia eu esperava reconhecimento do homem sabe, tudo que eu ia fazer na igreja ou em qualquer lugar eu esperava reconhecimento do homem e como é de, sei lá, é do homem, o homem não reconhece, o homem não dá o valor que nós achamos que eles deveriam dar então eu sempre ficava frustrada, eu sempre ficava pensando, nossa, mas eu fiz isso e a pessoa não percebeu eu fiz isso e a pessoa não deu valor, eu fiz isso e a pessoa não, sabe, não deu o valor que eu esperava e aí eu sempre me frustrava, eu pensava assim, ah, então eu não vou fazer mais isso a respeito da igreja também, sabe, eu fazia as coisas da igreja e pensava assim que o homem tinha que me dar reconhecimento não que o homem não possa me elogiar, não possa falar, nossa Camila, parabéns, ficou legal, ficou isso, foi aquilo mas eu ficava esperando sempre mais do homem, eu esperava que o homem ia, esperava sempre do homem e me decepcionava porque eu ficava esperando uma coisa que eu não devia esperar, que é o reconhecimento do homem então várias vezes eu fazia alguma coisa, por exemplo, pra minha célula, eu fazia alguma coisa que eu passava um tempão fazendo com dedicação, com, sabe, e eu chegava lá e levava, a pessoa nem tinha, sabe, tipo, é a sua obrigação fazer isso então, e eu esperava muito reconhecimento do homem, até que nesses dias pra cá Deus tem falado comigo que não é do homem que eu tenho que esperar reconhecimento, é de Deus que tudo que eu fizer, tudo, tudo, tudo que seja para Deus que seja como se fosse para Deus, porque Deus vai reconhecer Deus sabe o nosso valor, Deus sabe o nosso coração e o dia que eu cheguei nesse, nesse, sabe, que eu percebi isso foi um dia que eu tava fazendo um bolo pra levar pra minha célula e já era tarde, eu tinha acabado de chegar da igreja e eu ainda tinha que fazer esse bolo já eram umas 11 horas e eu fui fazer só que o bolo não dava certo e dava, sabe, e eu comecei a chorar e eu pensei assim, nossa por que que eu tô fazendo esse bolo sabe, eu vou chegar lá amanhã, ninguém vai reconhecer eu vou chegar lá, vai sabe, por que que eu tô fazendo esse bolo ninguém vai dar o reconhecimento que é o que o ser humano espera aí Deus falou comigo não é eles que tem que reconhecer não façam para eles faça pra mim você tá fazendo pra mim pro seu Senhor que vai reconhecer que vai valorizar e que depois você vai receber a herança que eu tenho te prometido como diz nesse versículo faça tudo como se fosse para o Senhor porque assim você não vai se frustrar você não vai sofrer por a pessoa não reconhecer porque Deus reconhece o que você tá fazendo mesmo que seja chorando mesmo que seja difícil mesmo que você tenha que passar a noite fazendo algo faça para Deus porque Deus reconhece Deus, Ele reconhece tudo o que nós fazemos e Ele entrega a nossa herança conforme os nossos atos conforme o que nós vamos fazendo para as pessoas, sabe e esperar reconhecimento do ser humano é só para você se frustrar porque o ser humano não reconhece muitas vezes você vai fazer algo que dentro de você você vai estar achando que foi espetacular que foi nossa, eu fiz isso nossa ah, ele gostou muito não o ser humano nunca vai reconhecer o tanto que você quer que ele reconheça então tudo que você vai fazer faça para Deus quando eu comecei a chorar fazendo esse bolo eu pensei assim nossa pra que eu vou fazer esse bolo? eu estou chorando para fazer esse bolo eu estou cansada eu quero dormir mas aí logo Deus falou faça para mim eu estou vendo o que você está fazendo eu estou vendo o seu esforço eu estou vendo a sua alegria e mesmo estando cansada você está fazendo isso sabe daí Deus tocou no meu coração e é o que diz esse versículo sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo você serviu e é isso gente o primeiro 23 diz e tudo quanto fizerdes fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens sabe tudo que você for fazer dê o seu melhor dê o seu melhor sem esperar reconhecimento dos homens e sim de Deus porque Deus sabe reconhecer Deus ele está preparado para reconhecer Deus está preparado para sabe e Deus conforta o seu coração e chegando lá só de você ver o sorriso da pessoa pelo que você fez ou sei lá tanto faz qualquer coisa você vai sentir Deus vai confortar seu coração porque você fez pensando em Deus fala Deus isso que eu estou fazendo é para o Senhor não é para ninguém é pelo Senhor é pelo teu reino é pelo teu trabalho pelo sabe o ser humano ele nunca vai saber reconhecer o ser humano é de natureza do ser humano então faça para Deus tudo tudo que você for fazer faça de coração faça com amor faça para Deus seja lá o que for que você for fazer que seja um sacrifício que seja uma coisa simples faça com amor dê o seu melhor a sua dedicação porque Deus reconhece o que você vai estar fazendo todas as expectativas que você tiver coloque em Deus coloque suas expectativas em Deus o ser humano você tem que fazer o que for para ajudar o que for para mas sempre fazendo para o ser humano mas como se fosse para Deus porque quando fazemos para Deus é com amor é com atenção é com carinho é com dedicação e é da mesma forma que nós temos que fazer para o homem como se fosse para Deus é isso que eu queria falar para vocês hoje gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que quando vocês forem reclamar de algo que vocês tiverem que fazer forem, sabe lembre que é para Deus não é para o homem lembre que quem está vendo o seu esforço a sua dedicação é Deus não é o homem e é isso espero que vocês tenham entendido gostado do vídeo se vocês gostaram deixem um joinha para mim comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se inscrevam no meu canal para que mais pessoas possam me conhecer para que compartilhem com seus amigos para que eles também possam entender que é para tudo faça para Deus e não para o homem e é isso fiquem com Deus e tchau